Fala galera, Gustavo Virini aqui e no vídeo de hoje nós vamos tratar de um assunto bem interessante e até certo ponto sério ao mesmo tempo. Isso mesmo, hoje nós vamos falar sobre paranormalidade, poderes paranormais, poder da mente, vidência. Será possível isso? Será que o Gustavo Virini tem pacto? Será que o Gustavo Virini tem poderes sobrenaturais? Fica aí, porque antes de começar esse vídeo, eu gostaria já de contar com o seu like, deixe o seu like para ajudar a divulgação desse vídeo e que esse canal cresça cada dia mais. E é óbvio, se você não é inscrito ainda no nosso canal, inscreva-se aqui agora mesmo e ative o sininho das notificações. Mas entre toda quarta-feira também no nosso canal, pode ser que você não receba a notificação, mas vindo aqui toda quarta-feira, 10h30 da manhã, você sabe que tem vídeo novo no canal. Beleza? Então, agora vamos lá para o vídeo. Muito bem, muita gente me pergunta como que eu desenvolvo as minhas habilidades mentais, como que eu desenvolvo a minha capacidade de dobrar metais, de mover objetos com a mente, de ler pensamentos ou até mesmo de prever coisas que vão acontecer no futuro. Muita gente vem perguntar se o que o Ratinho falava quando eu estava no programa é de verdade. Se eu realmente tenho pacto, pacto com quem seria? Obviamente, eles devem estar tratando com um ser de algum mundo que não esse aqui. Vamos por partes. Eu, Gustavo Vieirini, já de cara, já falaria para vocês, não, eu não tenho pacto algum. Exatamente. Parece estranho ter que falar isso, mas sim, existem pessoas, e não são poucas pessoas, que acreditam que eu tenho algum tipo de pacto, com algum tipo de acordo, com algum ser sobrenatural, seja ele celestial ou não. Primeira resposta já de cara, eu não tenho pacto com nenhum ser sobrenatural e tampouco tenho poderes paranormais. Eu sei, isso é chocante, né? É, mas eu não tenho, não. Não tenho nenhum poder sobrenatural. Como eu sempre falo nos meus espetáculos, eu sou um artista. Eu sou um mágico, mentalista, hipnotista, um artista da mente. Ou seja, o meu trabalho é mexer com seus pensamentos, criar momentos mágicos, criar o que eu chamo de experiências mágicas para cada um de vocês. Ou seja, se você já me viu atuando aí na frente de vocês, vocês sabem que é muito real tudo isso que você assiste, tudo isso que você vê. Mas, é claro, isso é uma arte. É a arte do ilusionismo, a arte do mentalismo. Então, tem muita gente que me pergunta, mas o que é o mentalismo, então? Tem gente que fala que o mentalismo é uma seita, que o mentalismo são vários pilares que envolvem o mentalismo. Pois bem, vamos lá. Existe uma história muito longa, que eu deveria deixar para outro vídeo, talvez, para destrinchar essa história um pouco melhor. Mas, vou passar rapidamente, assim. A história do mentalismo vem muito antigamente. O mentalismo, ele não era uma arte. Mas, sim, poderia até ser considerado uma arte, mas o mentalismo era usado de forma errada há muitos e muitos anos atrás, tá certo? Alguns séculos atrás, ele era utilizado como forma de demonstrar poderes. Exatamente. Ou seja, as pessoas falavam que tinham contato com seres sobrenaturais, sejam com espíritos, sejam com parentes de pessoas que já tinham passado para outra vida e se utilizavam dessas habilidades, desses efeitos de mentalismo para criar esses momentos, tá certo? Mas, então, o mentalismo, ele vem da época do espiritismo. Ele não tinha correlação direta com a mágica. Mas, anos depois, a mágica foi evoluindo. Então, tiveram vários artistas mágicos que aprenderam, na verdade, descobriram que os famosos médiuns da época, da era vitoriana, por exemplo, se utilizavam de técnicas muito similares às técnicas, entre aspas, do engano, técnicas da arte mágica. Então, esses mágicos, como Harry Houdini, Maskeline e outros mágicos, começaram a desvendar esses mistérios. Ou seja, eles passaram a demonstrar que os famosos videntes, ou essas pessoas que, supostamente, eram dotadas de poderes sobrenaturais, na verdade, não tinham absolutamente nada de paranormal. Eles se utilizavam de técnicas, de métodos para criarem efeitos que pareciam reais, efeitos que pareciam poderes, tá certo? Então, bem dessa época vem o mentalismo. E como isso começou a se entrelaçar e tinha, e existe, obviamente, essa correlação direta com a arte mágica, dos princípios, os princípios mágicos, a técnica, o segredo, então acabou se envolvendo e se tornou uma categoria da arte mágica. Então, o mentalismo, hoje, ele é parte da arte mágica. Ou seja, a arte mágica é como se fosse um grande guarda-chuva, e embaixo você tem o cartomago, que é aquele mágico que faz mágicas com cartas. Nós temos o escapista, que é aquele mágico que faz escapes, como o Rudine fazia. Tem também a categoria do pickpocket, que é o mágico que extrai objetos das pessoas, por exemplo. E aí, entra também, claro, o mentalismo, que é outra categoria, assim como a manipulação e N outras categorias da mágica, tá certo? Então, o mentalismo, hoje, ele é inserido dentro da arte mágica como uma categoria da mágica, assim como se você ver em várias competições internacionais, isso mesmo, várias competições internacionais, existe a categoria mágica mental, ou mentalismo, né? Nesses congressos, eles chamam mais de mágica mental, onde os competidores demonstram efeitos que simulam fenômenos paranormais. Então, se a gente for tentar aqui dizer o que é o mentalismo, né? Configurar o mentalismo, a gente diria que o mentalismo é a arte de mimetizar fenômenos paranormais, tá? Mas aí não vamos chamar de arte como uma arte anexa. Alguns artistas mágicos, ou o que a gente chama de mentalistas, o que é um mentalista? O mentalista, ele é apenas o artista que é dedicado 100% ao mentalismo, tá certo? Então, alguns mentalistas gostam de chamar o mentalismo de uma arte, uma arte separada da mágica. Outros já incluem ele com a arte mágica, né? No meu caso, como eu apresento mágica, mentalismo, hipnose, então eu combino essas técnicas. Na verdade, quem acompanha o meu trabalho, já assistiu algumas entrevistas, sabem que eu comecei muito cedo na mágica, aos 9 anos, aos 14 eu comecei a estudar mentalismo, e aos 15 para 16 comecei a estudar hipnose. E tudo isso foi me fascinando. Então, no geral, eu gosto dessa ideia de criar efeitos para a mente dos espectadores, né? Então, é bem por aí o porquê eu misturar ou mesclar essas artes ou essas categorias juntos, né? Eu sei que hipnose não tem absolutamente... Lembrando para vocês, hipnose não tem nada, absolutamente nada a ver com mágica, nem com mentalismo, mas é simplesmente algo que me fascina, sempre me fascinou, e é uma coisa que eu incorporo também nos meus espetáculos, tá certo? Então, mais uma vez, não tenho nenhum poder sobrenatural. Todos os efeitos, todos os fenômenos que eu reproduzo são fenômenos, são efeitos, experiências mágicas criadas através de técnica e muito estudo. Óbvio que, no meio de um espetáculo, eu posso ter uma sacada no momento, o que eu chamo de intuição, algumas pessoas vão chamar de diversas outras coisas, mas eu também confio muito na minha intuição quando estou fazendo algum tipo de número específico. Então, óbvio, se eu estou fazendo algum tipo de leitura de pensamento, alguma experiência de leitura de pensamento, se me vem uma ideia na cabeça, geralmente eu utilizo essa ideia porque ela faz sempre algum sentido. Mas todos nós temos esse tipo de intuição, isso não é nada sobrenatural, tá certo? Aí você vai me dizer assim, ah, mas peraí, então você está me dizendo que não existe fenômeno paranormal, não existe fenômeno sobrenatural? Não, eu não disse isso. Na verdade, eu, inclusive, acredito em fenômenos sobrenaturais de forma espontânea. O que eu não acredito e o que eu nunca vi é uma pessoa que pudesse dizer, olhar nos meus olhos ou em qualquer pessoa e dizer que ele consegue ou ela consegue controlar os fenômenos, ou seja, que consegue reproduzir esses fenômenos a qualquer momento a bel prazer. Por hoje, nós vamos deixar esse assunto bem por aqui, tá certo? Então, por favor, não acredite em falsos profetas, não acredite em pessoas que dizem que vão falar sobre o seu futuro, tá certo? Porque vai acontecer uma coisa muito interessante. Se alguém te faz uma predição, se alguém fala que algo vai acontecer na sua vida e você, obviamente, busca essa resposta, você vai acabar fazendo com que aquilo se concretize. Porque a nossa mente é tão interessante que uma vez você coloca aquele pensamento lá dentro, você vai corroborar, ela, a sua mente subconsciente vai corroborar para que aquilo aconteça, para que aquela predição de fato aconteça e você consiga validar aquela predição que lhe foi dada. Então, se for algo positivo, ótimo. Mas e se for algo negativo? Então, por via das dúvidas, acredite na sua própria intuição e faça o que você, o que a sua mente e o seu coração mandam. Não vá, não busque resposta com outras pessoas que elas só querem, talvez, enganar vocês. É isso aí, pessoal. E esse foi o vídeo de hoje. E lembrando que semana que vem eu estou preparando algo muito especial para vocês. Nós vamos fazer durante a semana uma semana mágica, onde cada dia da semana eu vou ensinar um número de mágica para vocês. Então, na semana que vem, preparem-se. Todos os dias terão vídeos novos aqui no canal. Exatamente segunda, terça, quarta, quinta e sexta nós vamos ter mágica às dez e meia da manhã para você aprender a fazer um número de mágica e aí se divertir e divertir a sua família nessa quarentena. Tá legal? Grande abraço e até lá!